É com muita tristeza que eu venho aqui hoje a público informar a população de São Francisco da Bapuana que infelizmente foi confirmado agora pela manhã pelo laboratório LACEM a primeira morte de coronavírus, de covid-19 no município de São Francisco. Já determinei a secretária de saúde, a toda secretaria de saúde que a partir de hoje tomasse novas providências onde ontem a gente anunciou que outras medidas já estão sendo tomadas em relação a leitos, em relação a isso mas não vai ser o suficiente, não vai ser o suficiente. Então já determinei o secretário Sebastião Campista que tome outras medidas em relação ao covid-19 nós iremos permanecer mantendo sigilo em relação ao nome, endereço dessa pessoa os familiares dessa pessoa já foram informados a gente já informou, a secretaria de saúde vai estar agora tomando as devidas providências em relação quais são as atitudes, o que vai ser feito quais são as investigações de quem teve contato quem não teve contato com essa pessoa mas a gente agora vai entrar em uma outra investigação esse senhor, se ele viajou, a gente tem relatos que não como que ele contraiu esse vírus, como que isso aconteceu então é um trabalho, como eu disse a vocês a gente fica lutando pelo inimigo invisível vamos continuar nos prevenindo, ficando em casa e vamos orar, vamos pedir a Deus seja qual for a sua religião vamos pedir ao Papai do Céu que nos abençoe e que abençoe o município de São Francisco de Tabapuano um bom dia, muito obrigada e vamos lá